Olá pessoal do Nerdlicious, aqui quem fala é a Danila e eu tô aqui mais uma vez pra comentar sobre o novo pacote de expansão do The Sims 4, tomando as rédeas. Bom, no vídeo anterior nós tínhamos visto lá como criar o Sims, cabelo, roupa e o principal da ideia do pacote de expansão, né? Os cavalos, todas as raças, o que dava pra montar, né? Nesse vídeo eu vou mostrar não só o local, a Serra das Castanheiras, nossa que engasgo, das Castanheiras, e nós vamos também mostrar a coleção de objetos que veio nesse novo pacote de expansão. Então vem comigo! Antes da gente começar a mostrar todas as coisas que tem nesse novo pacote, eu quero muito, muito agradecer a EA Brasil por nos conceder a chave desse jogo maravilhoso, desse pacote de expansão, pra gente poder se divertir e mostrar pra vocês as novidades. Vamos lá, vamos lá, Serra das Castanheiras, né? Que no começo eu tive maior dificuldade de falar, enfim, né? Bom, vocês estão vendo aqui, né? Esse novo mundo, e lógico que lembra muito o Velho Oeste, uma coisa mais, né? Country, uma coisa mais rural também. E aqui nós temos as partes, né? O bairro aqui, a Ribanceira do Galope, aí nós temos Nova Apalooza, e também nós temos Vale da Ferradura, certo? E aí tá esticando cada lugarzinho, né? Vamos ver se eu consigo mexer aqui e ver o que que é. Então aqui algumas casas, mansão, a casinha mais simples, né? Aqui, Ferradura Enferrujada, é uma boate, né? É um lugar onde o pessoal vai lá beber, dançar. Tem algumas famílias aqui, vamos ver o que que tem aqui. Barril do Carvalho também é um bar, né? E a Varanda do Céu, é aquele lugar que ele pode alugar, pra ele dar uma descansada, dar uma passeada, né? O restante é tudo casinha. E até que nesse mundo aqui tem bastante lugar pra você criar a sua casinha. Eu vou entrar aqui no campo do alazão vermelho, que foi aqui que eu coloquei os objetos, né? Então, eu vou entrar aqui. E já deixei tudo exposto, né? Os cômodos, né? Todos os objetos que podem ter nesse novo pacote de expansão, pra vocês verem, né? Dar uma olhadinha como que é. Eu vou tentar chegar aqui um pouquinho. Eu vou começar pelos cômodos, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, eles já... lugares já montados, né? Então, nós temos aqui uma cozinha. Claro que pode variar de cor. Aqui, literalmente um bar, né? Que sim, eu posso pôr na minha casa, tudo. Mas, ó, que legal, ó. Um piano. Aqui, eu posso criar os vinhos, né? Ó, o barril. Então, o cantinho que eu guardo, deixo lá minha reserva de néctar, né? Que o pessoal falou. Aqui também, olha que legal o armário aqui em cima, ó. As garrafas. Né? Os armários pra colocar mais garrafa. Então, a gente pode dizer que aqui é um depósito. Aqui um celeiro, né? Já com a cama, né? Do... Pro cavalo. Tem a china d'água. O lugar onde pode alimentar eles. Aqui um outro jeito, né? De celeiro. Também, china d'água. O lugar onde, né? O comedouro. E a caminha pra eles, pros cavalos. Aqui nós temos um cômodoar externo, né? E eu achei uma gracinha. Por quê, ó? Ele meio que indica, assim, um... Sei lá, um dia de acampamento, né? Muito bonito. Tem a churrasqueira aqui. Churrasqueira bem raiz, né? Assim... Bem... Deixa eu vir mais pertinho aqui, ó. Com as grelhas, né? Tem a tábua de carne aqui. Panela. Chaleiras. Concha. Olha o detalhe. Que coisa mais bonitinha. O lugar pra acender a fogueira. Já tem uma árvore aqui. Ela vem junto, né? Os colchões também. Os colchonetes de dormir também. Já tem aqui. Pra dar uma ideia de... Aquelas coisas que... Quem tem voivó que mora em City. Tudo você... Acaba fazendo. Ou você pode fazer, né? Aqui nós temos, de novo... Mais um depósito pra guardar vinho, néctar, né? Aqui, ó. Uma cozinha mais simples. Opa, tira aqui, hein? Aqui nós temos... Ah, é... Uma sala, né? Pode dizer. Um armarinho aqui. Como é que chama isso? Lareira. Nossa. Lareira. E eu tirei a lareira do lugar. Pera aí. Deixa eu colocar ela no lugar de novo. Vamos ver se eu consigo. Aí. A lareira. Aí tem um radinho antigo. Olha que coisa mais bonitinha. Poltrona. Aqui uns objetos de decoração. Aqui um porta-casaco, né? Sai lá. Tá frio aí. Pode colocar o casaco aí. Não que o Sims vai colocar, né? Mas assim, só pra dar a entender que você pode fazer isso. No tapetão. Aqueles baús, né? Armário. Também aproveitando já mostrando as cortinas. Muito bonito. Aí. Deixa eu ver aqui. Aqui também eu posso dizer que é uma outra cozinha. Tudo muito rústico, né? Tudo muito... É... Com pão de madeira. Mais objetos em madeira. Muito bonito aqui. Pode ver que teve mais a sala. Os lugares onde eu vou poder guardar, né? Os meus néctares. Os bichos. O celeiro. Não veio quarto. Então aí a gente usa mais a criatividade com os objetos que tem. Vindo um pouquinho mais pra cá. Deixa eu vir aqui primeiro. Nós temos aqui as cercas, né? E os portões. Então nós temos quatro tipos aqui. Então, desde uma coisa mais sofisticada, né? Aí vai simplificando aqui. Ó, os detalhes. Deixa eu ver se dá pra mudar a cor aqui. Do portão. Do portão dá, ó. Você pode trocar. Deixa eu ver daqui. Dá pra trocar? Aqui também dá pra trocar. Não, aí aqui do cercado não só mesmo do portão. Já no cercado tem, acredito que tenha já, pra vocês escolherem a cor. Tá, deixa eu vir aqui pra poder me organizar e mostrar direitinho pra vocês. Vão aqui na parede. Que é onde eu posso colocar essas imagens. Deixa eu só mudar o tom da parede aqui. Deixa eu pegar um do pacote. Será? Não, acho que não sei. Deixa eu ver se... Ah, esse destaca melhor, ó. Isso. Aí sim. Então, pessoal, ó. Se vocês olharem aqui, nós temos, né? Sinalizadores. Então, pelos desenhos, né? Vai sinalizando o local que é. Vocês podem colocar dentro do celeiro, né? Dentro de um cômodo. Pra informar sobre... O que é aquele cômodo, o que é aquele celeiro, né? Então, tem vaquinha, cavalo, ovelha, né? Tem esse aqui, deixa eu ver o nome aqui. Trabalho em ferro, né? De treinamento. Esse é um coelhinho. Esse aqui é uma planta. Parece uma planta carnívora, né? Mas, enfim... Enfim... Tá aqui. Tem esse objeto aqui. Olha... É um crânio, né? Tá aqui. Crânio de planta com chifres compridos. Né? Então, não é de um beijo. É crânio de planta. Mas, é... Eu falo assim... Eu tenho a voz que era... Tinha a voz no interior. E tinha bastante... Dessa cabeça de boi, assim, hein? Lá... Colocada na parede, assim, né? É normal... Num ambiente rural. Os pisos vieram dois. Claro que dá pra alterar as cores, né? Deixa eu ver aqui. Vou mostrar pra vocês. É... Aqui, esse eu não consigo. Mas, dá pra mudar a cor. Ah, casinha de boneca. Claro que o estilo mais country. E aí, voltando à parede... Eu tenho um pôster. Deixa eu ver se dá pra mudar o desenho. Dá, ó. Você muda o desenho. Conforme você escolhe a cor. As escrivaninhas também vieram. Bem rústica. Bem, né? Feita de madeira. Tem uma panela aqui, ó. Contruir um pouquinho. Mas, tá aqui. Deixa eu ver se ele altera também... De imagem, quando a gente altera de cor. Ah, muda, ó. Ah, muda, ó. Olha que legal. Né? Aqui também muda, muda, ó. Olha aqui. Um porta-panela meio que de madeira, de palette, né? Aí, mais um sinalizador. Plareira... Plareira veio duas. Essa que eu já mostrei lá no cômodo, né? E essa daqui, um pouquinho mais sofisticada, mais, né? Com... É... Feita de pedra. Muito bonito. Como eu falei, o quadro não veio muito. Então, assim, veio esses, aqueles que eu mostrei. E esses aqui, ó. Deixa eu ver se muda a imagem. Também muda. Ah, esse aqui também, ó. Muito bonitinho. Né? Bem temático. Aqui muda. Deixa eu ver se muda. Muda também. Olha que legal. Uma luz lamparina. O armário da parte de cima da cozinha. E aí, nós temos a bancada, né? Os dois estilos. Também só vem esse modelo. E é lógico que se eu quiser, dá pra mudar de cor aqui pra... variar o tema. Deixa eu ver o que que é isso aqui. São as coleções de objetos. São os enfeites, né? Então, nós temos aqui uma bandeja de vela. Um abajur. Um cesto que não foi terminado ainda. Deixa eu ver se tá mudado de cor. É. Dá a entender, assim, que não tá incompleto. Outra lamparina. Só que essa de vela, né? Esse aqui, deixa eu tirar aqui. É um barrilzinho. Um vaso. E aqui uns enfeites. Que eu não consigo definir o que é. Se você conseguir, por favor, né? Comenta aí no nosso vídeo. Que daí você vai tá me ajudando. Tem outra aqui, outra bandejinha com tempero, né? Com condimento. Uma cadeirinha, um banquinho. A pia veio essa daqui, rústica também. Três vasinhos, né? Com aquelas plantinhas que parecem flor artificial, né? Deixa eu ver se ele muda aqui também. Ah, muda só o vasinho. Ah, muda a coisinha da flor também. E conforme muda o vaso, muda algumas florzinhas. Mais outro barril de madeira. Esse aqui é utensílios, né? Um potinho. Um apoiador de sela junto com a sela. Deixa eu ver se muda aqui. Se muda, dá pra... É, conforme você muda o apoiador, muda a sela também, ó. Esse é mais pra enfeite. Um barril maior. Bom, aquele armarinho de colocar as garrafas, né? Aqui um armário bem grandão. Bem grandão mesmo. Deixa eu ver se ele muda. Muda só a cor. Aí, pessoal, nós temos as portas. Veio uma, duas, três, quatro, cinco, seis portas. Cada uma no estilo. De variados tamanhos. E aí, é claro, todas de madeira. E aí, aqui, mais uma parede. Só que dessa vez com janelas, né? Veio algumas opções de janela. Um pouco mais do que as portas, né? Então, de todos os tamanhos. Também o estilo rústico, né? De madeira. Ai, caramba. Tá me atrapalhando aqui. Peraí, deixa eu tirar ele aqui, que senão me atrapalha. Me atrapalha a mim e a vocês, né? Senão, como é que vai ver, né? Aí, nós temos esses tipos. Tem uma persiana. Né? Aqui tem persiana. Aqui é uma cobertura. Vou aqui, debaixo da janela. Aí, deixa eu virar aqui, que eu acho que eu apaguei lá. Ah, eu apaguei um celeiro. Peraí, que daqui a pouco eu mostro pra vocês. Pra que sena é igual. Aliás, os celeirinhos, né? Deixa eu vir aqui. Ver onde ele tá. Tá? Tá nos objetos. Deixa eu ver aqui. Esse eu acho ele. Deixa eu ver aqui. Vou voltar ele. Isso, ficou mais fácil. Esse aqui, na verdade, não é celeiro, né, pessoal? É aqueles... Aquelas entradas, né? É... Pórtico. Com a marca do rancho. É um pórtico. Não é um celeiro. É um pórtico. Normalmente, é as entradas para o rancho. Tem esse mais romântico, com florzinha, né? Os outros mais... Estilo Caudrin, ó. Que aí coloca o nome, né? Que eu não tivesse o nome do rancho aqui. Com luz. Um com pedra, madeira. E aqui, madeira com flor. Aqui eu peguei um cômodo, fechei pra mostrar pra vocês os lustres. A cortina, né? Esse aqui, o Celininho, já... Essa cobertura já tinha mostrado pra vocês. Nós temos aqui... Agora eu posso tirar. Vamos tirar aqui. Esse aqui é um banheiro, um banheiro externo. Né? Então, se você vai construir algo grande, um rancho mesmo, você pode colocar aí o banheirinho. Nós temos aqui uma bancadinha. Esse aqui é uma carroça dispensa. Carroça dispensa com gnomo na liderança. Cadê o gnomo? Ah, tá aqui, ó. Tem o gnomo e country também, ó. O setinho que eu tinha mostrado pra vocês, incompleto. Alguns objetos para, né? Mostrar aí, vassoura, balde. Né? Aqui uma placa informativa. Aqui o barril de vinho. As caixas de vinho. Outro barril. Outra caixa, que é aquela que mostrei no cômodo pra vocês, ó. Tá vendo, ó? Com marca e tudo. As poltroninhas vieram duas. Tem o banqueirinho. Ah, veio três. Não. Então, vamos contar assim. Vamos falar direito. Veio quatro, na verdade, né? Certo. Aí, vamos vir pra cá, já que a gente tá mexendo aqui. Vem uma raquizinha, né? Coloquei mais um objeto aqui. Aqueles que já estão na cozinha lá, na parte da cozinha. As banquetinhas, é. Os objetos nas banquetinhas, só pra dar um charme. Tapete. Deixa eu ver se o tapete muda aqui também a imagem. Muda. Olha que legal. Aqui, um tapetinho de ovelhinha. Ah, que fofinho. Ah, eu não tinha visto. É fofinho, ó. Muda. Pode ser uma ovelhinha. Deixa eu ver. Rosinha. Deixa eu ver se muda. Não. É. Muda a cor da ovelhinha. Aí, tem os cavalinhos. Cavalinhos e ovelhinhas. Muito bonitinho. Aqui é um feno. Então, não muda. O armário. Aqui. Três opções. Uma banheira, né? De madeira. Parece um ofurô, né? Ah, dá pra usar a imaginação. Um banheiro pra tomar a ducha. Um espelho. Veio um só também. Ah, essas árvores estão aqui porque veio nesse pacote, ó. Então, veio. Deixa eu afastar um pouquinho. Veio três tipos de árvores novas aí, né? A seca. Aqui. A garobeira silvestre. Aí, o ébano silvestre. E aqui. A garobeira morta, né? Aí. Ela tá sequinha. Então, veio também aqui, ó. Vamos vir pra cá. Aí, aqui. Separadinho. Mas, eu já mostrei num cômodo ali. A churrasqueira, né? Bem maior. Mais rústica. Aí, cerquinhas. E por último, mas não menos importante, né? Nós temos aqui os barris. Um trailer aqui. Brincadeira de pinote. Acho que dá pra guardar os cavalinhos aqui dentro. Um recurso hídrico aqui. Pegar água, né? Por fim, pessoal. Os tipos. Deixa eu tirar aqui também pra vocês poderem ver melhor. Né? Os tipos de papel de parede que vieram. Tá vendo? Vem estilo pedra e estilo madeira. Né? Cada um no seu formato. Deixa eu ver se dá pra vir mais próximo aqui, ó. Então, tem mais liso. Mais descascado. Né? Mais claro. Com algum detalhe diferente, ó. Então, vem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Oito, nove, dez. Papel de parede. Que aí você pode mudar, transformar, né? O seu rancho, o seu cômodo ali da maneira que vocês acharem melhor. Aí vamos afastar aqui pra dar uma geral. É. Parece pouca coisa, mas é muita coisinha, né? É que a gente pegou um lugar bem grandão, assim, pra espalhar mesmo os objetos. Pra ter a oportunidade de mostrar todos eles pra vocês. Então, eu encerro aqui mais um vídeo do The Sims, pacote de expansão, tomando as rédeas, né? Mais uma vez agradecendo aí, Brasil, por conceder essa chave pra gente poder nos divertir, mostrar pra vocês, né? Toda essa coleção de objetos. E se prepara que ainda tem mais um vídeo aí. O terceiro já tá chegando. Que é a nossa gameplay aí, que a gente vai jogar um pouquinho com vocês juntos, assim, Só pra vocês conhecerem mais ou menos como que é o jogo, como é a jogabilidade, né? E o que tem durante esse jogo. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus